Sabe aquela zoadinha chata, aquele cheadinho chato que você não consegue tirar do vídeo só no Premiere? Então, eu vou utilizar agora um recurso que é a integração entre o Premiere e um programinha da Adobe específico para edição de áudio, que é o Audition. Então é muito simples, a partir do seu programa do Premiere, você vai jogar o áudio para o Audition, vai limpar com um clique e depois vai exportar de novo para o Premiere. Então, segue a dica, espero que vocês curtam, compartilhem e sigam aqui nas redes sociais. Até a próxima! E vamos nessa, descobrir como é que a gente pode tirar o ruído deste vídeo. Eu vou aproveitar o vídeo que vocês viram anteriormente, o vlog que vocês viram sobre como postar no Instagram usando o PC sem aplicativo. Se você não viu esse vídeo, corre lá e assiste que está bem legal. E vamos ver aqui, estou no Premiere, estamos vendo aqui se está sincronizado. Não sei se vocês conseguem ver que tem um chiado aqui no fundo, olha só, que é de estática, tá? Vamos tentar tirar esse chiado aqui e para isso nós vamos fazer isso aqui, bem simples. Botão direito, editar clipe no Adobe Audition. Ele vai renderizar e substituir esse clipe, vamos esperar um pouquinho. Pronto, ele agora está abrindo aqui o Audition. E as configurações de hardware, não. Não quero reprodução. Com o scroll do mouse, a gente pode aproximar ou afastar. Barra de espaço. E vamos continuar aqui. Está vendo esse somzinho aqui? A gente vai pegar este som, esta parte do áudio aqui. Por isso que é bom ter partes de silêncio no nosso vídeo. A gente pode simplesmente fazer Shift P aqui. Ou, efeitos, redução, restauração de ruído, captura de impressão de ruído. A seleção de áudio atual será capturada e carregada com uma impressão de ruído para usar da próxima vez que o efeito de impressão de ruído for iniciado. Ok. Ele capturou essas frequências aqui. Agora eu vou selecionar meu vídeo inteiro. Dei um Ctrl A. E a gente vai agora tirar essas frequências do nosso áudio inteiro. A gente vai aqui, redução ou restauração de ruído. Pode também ser Ctrl Shift P. Redução de ruído, processo. Vamos ver como é que ficou. Ele ainda tem um pouquinho. Então a gente pode ir alterando aqui as nossas frequências. Isso aqui, que são as altas frequências e as frequências baixas. Vamos ver se jogando ele mais próximo para a frequência baixa ele... E vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Estamos aqui... Ainda não reduziu tanto. A gente pode baixar um pouco mais, reduzir um pouquinho. No site, você pode logar pelo Facebook ou com o login normal. Eu cometi um erro aqui, gente. Só para esclarecer. Essa frequência é uma frequência um pouco mais alta. Então eu vou aproximar ele um pouco aqui da faixa amarela. E aí a gente vai conseguir reduzir um pouco mais o nosso... Esse ruído. Olha só. Eu aproximei aqui. Aqui você pode subir a onda toda. E aí? De e-mail e senha. Olha como é que fica a senha. Estamos aqui na nossa... Liçãozinha aqui. Área de... Trabalho. E aí, olha como fica com a nossa redução. Vamos aqui acessar o nosso perfil. E apenas com um botão. Ele limpou o áudio dessa frequência. Eu coloquei para a frequência baixa. Na verdade, é a frequência alta esse som. Aí você tem que... Ou ir experimentando ou sacar logo em que frequência está esse som. Como é um som mais agudo, aí eu coloquei a frequência mais alta. E aqui você tem alguns outros parâmetros. Vamos dar um aplicar. Ele está aplicando a redução de ruído. Vamos lá. E aí ele já limpou o ruído aqui. E vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Estamos aqui no site Instagram. Já melhorou bastante. Se vocês ainda verem que ficou um pouquinho mais estática. Outro chiado. Outro ruído. Vocês podem passar de novo. Fazer uma nova captura de impressão. E passar de novo esse filtro. Enfim. Essa redução de ruído. Para até limpar o máximo possível. O que a gente vai dar agora? Um Ctrl W. Salvar as aplicações. Sim. E aí ele já vai alterar automaticamente aqui no Premiere. E aí você continua editando no Premiere tranquilamente, feliz e alegre a cantar. Está vendo? Já alterou. E vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Estamos aqui. Prontinho, gente. Então é assim que você retira o ruído de alguma frequência, de algum chiado, de algum barulho um pouco mais incômodo no nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Então galera, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Essas e outras dicas você encontra aqui no Diário de um Diretor. E espero que vocês compartilhem, curtam e sigam nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.